Jordan Peterson voltou pra casa, o psicólogo canadense, é uma das figuras mais influentes dos dias de hoje e depois de dois anos de sofrimento intenso, ele finalmente voltou pra casa. Tem um vídeo no canal dele que conta desse retorno, um vídeo que ele tá visivamente emocionado e tal. Bom, Jordan Peterson é um psicólogo canadense que realmente foi uma das figuras mais impactantes dos dias de hoje. Eu recentemente até escrevi no Instagram que ele é uma espécie de figura de herói trágico. Ele, de algum modo, ele fez muito da carreira dele, colocando a importância na virtude pessoal, na melhora pessoal, em você segurar o fardo da existência e aguentar, aguentar o sofrimento. E nesse ponto tem uma coisa muito interessante, certo? Tem uma ênfase em ordem, tem uma ênfase, ele fala se você tem que começar arrumando seu quarto pra depois tentar arrumar o mundo, que eu concordo enormemente com essa afirmação. Mas ele tem influências intelectuais, especialmente do Nietzsche, que eu considero bastante negativa, que puxaram essa ênfase na virtude individual pra um lado meio exagerado, um lado um pouco que afasta a busca da ordem. Ele mesmo já descreveu o mundo simbolicamente a partir da busca da ordem. Só que o problema é que a busca da ordem não é uma busca só estritamente pessoal, ela envolve se relacionar com uma ordem externa, transcendente. E o Jordan Peterson, como eu disse, normalmente por influência talvez do Nietzsche, talvez por algumas coisas do Jung, que tende a ver, por exemplo, divino só com um arquétipo, ele tendeu a exagerar um pouco esse ponto de carregar o fardo da existência. E ele se defrontou na vida com uma situação extremamente trágica, a esposa com um câncer raro. E era um câncer que no primeiro momento ele tem a notícia de que vai ser fatal, isso choca ele tremendamente. Depois se descobre que esse câncer não era fatal, mas ela teve complicações que são extremamente raras no procedimento cirúrgico. Então ele está tomando remédios para ansiedade, estava tomando tal benzo de azupina, retira o remédio dele e aí ele tem uma reação adversa extremamente rara ao medicamento, ele entra numa crise de saúde terrível e aí ele entrou em dois anos de calvário puro, dois anos de sofrimento completo. Passou por vários países, passou pelo leste europeu, foi lá para a Rússia, foi lá para Belgrado, se tratar, procurar tratamentos diferentes para isso. Realmente é muito exótica a reação, mas normalmente esses medicamentos são para tratar a ansiedade. E aí ele, a figura tão impactante, sofreu realmente terrivelmente. É interessante o vídeo, e aqui que é a coisa que me chamou a atenção mais no retorno dele, é o vídeo de retorno, porque no vídeo de retorno ele basicamente coloca a família em primeiro lugar. Então, aquela ênfase mais individual, você já vê uma mudança, porque a família em primeiro lugar, ele fala da família, fala que sem a família seria impossível, a importância da filha dele, a importância da família, a importância da esposa. Então, uma boa parte disso é família, já saindo um pouco do individualismo para uma visão mais comunitária. Outra parte que é marcante é que o Jordan Peterson fala de misericórdia e o perdão divino. E aqui, veja, aliás, desculpa, misericórdia e graça divina. Então, ele fala sobre isso. Agora, vejam, misericórdia e graça não são coisas que nós conseguimos obter por conta própria. Não são coisas que nós temos acesso imediatamente. São coisas externas a nós. Eu não consigo conquistar misericórdia perante mim. Eu não consigo conquistar a graça. A graça é um dom. Misericórdia é algo que me dá. E aí, quando ele fala que ele está conseguindo voltar pela graça e a misericórdia de Deus, para mim, isso é extremamente simbólico. Ou seja, a influência cristã que ele sempre teve, ele foi formado como protestante, mas um protestante distante, teve muita influência da igreja ortodoxa. Vejam, por exemplo, os diálogos dele com o Jonathan Peijo, que é amigo dele, que são muito interessantes. Daí, dá para ver como ele teve. Souza Nitzin. Eu também fiz um vídeo recente sobre Souza Nitzin. É muito interessante. Souza Nitzin é uma figura muito interessante. É um escritor importante que sobreviveu aos gulags, ao campo de concentração. E Souza Nitzin teve um impacto profundo na visão de mundo do Jordan Peterson. Então, essa visão cristã sempre foi uma influência, mas ele sempre tinha dificuldade com esse ponto, certo? De você se entregar a Deus, de que você poderia receber a misericórdia de Deus. Porque para ele, isso pareceria que você está novamente, e aí é esse o ponto que o Nietzsche bate, né? Pareceria que novo cristianismo com uma moral de fracos, que você não está carregando o peso da existência, mas você está simplesmente transferindo para algo externo. Bom, como conciliar essas tendências? É que, na verdade, na tradição cristã, e esse é um erro tremendo que comete o Nietzsche, não é contraditório você carregar o peso, de certo modo, da sua vida. Não é contraditório você ter que cultivar a virtude e ter que cultivar um certo heroísmo. Isso, na verdade, é uma coisa boa na tradição cristã. Isso, aliás, é incentivado. Quando você retira a moral cristã, as pessoas tendem a desprezar a virtude. É o que está acontecendo exatamente hoje, em 2020, nunca as pessoas foram tão além do bem e do mal, nunca foram tão desprovidas de valores morais e nunca foram tão fracas. Ou seja, a perda dos valores morais não fortaleceu as pessoas. Na verdade, fez com que elas se tornassem mais fracas. Longe de uma moral de aristocratas, como Nietzsche queria, nós temos, na verdade, pessoas que são incapazes de lidar com qualquer frustração, com qualquer dificuldade. Isso porque, na visão cristã, você tem a busca da virtude, você tem a busca de, realmente, virilizar a vontade, fortalecer, só que você tem um limite. Qual é esse limite? Bom, existe uma série de coisas que fogem do seu alcance, que fogem do seu controle. Você consegue buscar a virtude naquelas coisas que estão no seu alcance, mas, depois de um determinado ponto, as coisas saem do seu alcance, as coisas passam e você não consegue, por conta própria, resolver todos os problemas que existem. Aí vem aquela experiência de abertura da alma para a transcendência. Ou seja, quando você chega naquele ponto que você já não consegue, por conta própria, você já não consegue, por você, você se abre para a transcendência e você deixa que a graça e a misericórdia, como bem colocou o Jordan Peterson, atuem na sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com o Jordan Peterson. Ele tem essa figura interessante, porque ele se destaca, primeiro, com a questão dos pronomes de gênero, que, aliás, estão voltando a estar em voga recentemente. Ele enfrenta isso por uma, realmente, uma necessidade, como ele coloca, de que a linguagem se conforme à realidade. Ou seja, não curvar a linguagem e a ideologia, mas deixar que a linguagem possa expressar a realidade. Ele depois se notabiliza ensinando para os jovens virtudes, especialmente os homens jovens, que ninguém mais ensina virtude para os homens jovens, há uma espécie de demonização dos homens jovens, como se eles fossem, não, não, seja fraco, seja um imbecil, seja, fique consumindo entretenimento e sensualidade e se enfraqueça no seu canto, não constitua uma família, não evolua, não arrume o seu quarto. Essa é a mensagem imediata, essencial. Ele fala, não, seja viril, ande com o peito estufado, seja realmente uma figura forte, descubra os seus limites, seja honrado, cumpra os seus deveres. Então, essa mensagem dele foi extremamente influente, certo? Então, isso é uma coisa boa, é ótimo que ele ensinei isso para os jovens. Daí vem o ponto em que nós nos defrontamos com o limite. O limite é onde a virtude humana, ela fica aquém. Tem duas coisas, a primeira dimensão é que a virtude humana já não é capaz. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas completamente sozinhos. Nós precisamos de comunidades, amigos e família. E isso aconteceu exatamente com ele. Na hora da crise, na hora que ele sentiu primeiro o peso da perda da esposa, que é o peso da família, o peso de você não ter uma boa relação familiar. Depois, ele sente o quanto os filhos dele ajudaram ele a superar essa dificuldade, especialmente a filha dele. E ele sente a importância disso e aí ele começa a abrir-se para a transcendência. Abrindo-se para a transcendência, ele enxerga essa dimensão da graça e da misericórdia. Então, o vídeo dele de retorno é uma verdadeira aula dos limites do pensamento do Jordan Peterson até esse ponto. E é um sopro de esperança para um mundo muito caótico que nós podemos ver realmente a evolução. Eu espero que a obra dele, eu acho que vai dar um salto de qualidade agora. É a minha expectativa de que ele realmente, talvez, volte mudado, volte com uma capacidade de fazer mais bem ainda para as pessoas do que ele já fez, bem mais. Se essa dimensão cristã se ampliar na sua obra, se ele realmente entender essa conexão da virtude individual com a ordem externa, a ordem da criação mesmo. Porque seguir a ordem não é só eu adequar meus hábitos para a ordem, é eu contemplar a ordem externa a mim, é eu apreciar a ordem tal como aparece na família. Então, colocar as coisas no seu devido lugar com uma harmonia com a natureza, com as coisas ao nosso redor. Então, eu acho que pode ser um grande momento para isso. 2020 é um ano bastante trágico, na verdade. Coisas caóticas acontecem em 2020. Praticamente a única notícia boa do 2020 foi o retorno de Jordan Peterson. Então, eu acho simbólico isso. Se ele não é um santo, se ele não é realmente impecável na doutrina, ele é uma das poucas figuras que nós conseguimos ver como heróicas hoje, que realmente enfrentou esse establishment completamente descolado da realidade que nós vemos hoje. E ele enfrentou esse establishment, ele foi extremamente valente nesse combate, ele conseguiu fazer bem para as pessoas, ele enfatizou coisas que estavam completamente perdidas. Então, ele é uma espécie de herói moderno. Até num post recente que eu fiz lá no meu Instagram, eu falei assim, bom, se ele não é o herói que nós merecemos, é o que nós precisamos para esse momento, certo? Ou seja, ele tem essa coisa, é uma referência ao Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, e eu vejo a figura do Batman, do Christopher Nolan, muito semelhante ao de Jordan Peterson, porque é uma espécie de herói trágico, é um herói cheio de ambiguidades, mas ao mesmo tempo, é exatamente o herói que o mundo moderno, caótico, confuso, talvez precise, né? Não deixem de ver esse outro vídeo meu sobre a minha opinião sobre o Jordan Peterson, e procurem também o meu site, guilhermefreire.net, não deixem também de se inscrever no canal e ativar as notificações, botar lá todas as notificações. Muito obrigado!